Esse é o Ancaps e nós vamos falar agora do depoimento do Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro foi prestar depoimento na Polícia Federal em função da suspeita de que ele estaria por trás dos ataques no dia 8 de janeiro. Vamos ver o que eles têm de acusação sobre isso daí, o que pode resultar desse caso. Eu adianto pra vocês que eles não têm nada, na verdade, porque o Bolsonaro não fez nada. Tá mais do que óbvio que ele não teve negação nenhuma com aquilo ali. Mas vamos entender qual é o caso que eles estão tentando fazer contra Bolsonaro nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Tofu Sem Picanha Noelle, da House Jic, Guilherme Esquece a Lorena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, hoje pela manhã, hoje dia 26 de abril, pela manhã o Bolsonaro prestou depoimento na sede da PF lá em Brasília. Por pouco mais de duas horas ele já saiu de lá, já terminou o depoimento. Justamente no inquérito que investiga o 8 de janeiro. Então a suspeita é que ele teria alguma ligação com o 8 de janeiro, que ele seria o mentor da ideia, ou que ele teria incentivado o que aconteceu ali. E o pessoal aqui, enfim, perguntaram. O ponto central que eles têm aqui, a coisa mais significativa que eles têm aqui, é um meme, uma... não é bem um meme, né? Foi um depoimento que ele postou no dia 11 ou 12, na verdade, em que falava contra o resultado das eleições, que questionava o resultado das eleições. Então você tinha esse... no dia 11 ou 12, ele postou um vídeo, alguma coisa que questionava o resultado das eleições, e logo em seguida tirou esse post que ele tinha feito, né? E na época eu falei que isso foi realmente um vacilo, porque isso gerou uma suspeita de que ele tivesse alguma coisa a ver, coisa e tal. E eu, inclusive, levantei na época a possibilidade, porque vocês sabem que boa parte das redes sociais do Bolsonaro não são geridas por ele, são geridas pelo Carlos Bolsonaro, né? Ou foram durante um período, né? E haveria a possibilidade do Carlos ter feito essa postagem sem querer. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo que havia essa possibilidade, né? Mas é lógico que Bolsonaro não iria incriminar o filho dele de maneira alguma. Mesmo que tenha sido isso que aconteceu, parece que a informação que ele passou é que ele postou sem querer o vídeo e tirou logo em seguida, assim que percebeu que tinha feito isso, né? Então, esse foi o depoimento do Bolsonaro na questão do vídeo que teria sido postado. É lógico, para estabelecer que Bolsonaro incentivou os ataques no dia 8 de janeiro, você tem um outro problema, que é bastante sério, que é o fato de que esse vídeo foi postado depois dos ataques. Como é que você vai incentivar uma coisa depois que ela já aconteceu, né? Então, não faria sentido isso. O próprio pessoal da BBC aqui, quando faz a avaliação, reconhece no final aqui que tem uma certa dificuldade de estabelecer o nexo causal, né? Como é que você posta um meme no domingo e causa um problema no sábado, né? Não tem como, pô. As coisas não retroagem no tempo, né? Eles levantam outras coisas aqui, que seria o fato dele não reconhecer a derrota, dele ter feito críticas à urna eletrônica, enfim, eles colocam um monte de coisas como se fossem incentivos a isso. Mas, de novo, não tem nexo causal. Uma coisa é você duvidar da urna eletrônica ou questionar uma coisa ou outra. Eu já deixei claro para vocês a minha opinião, eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu acho que as pessoas têm o direito de questionar. Dizer que a pessoa não pode questionar a urna eletrônica é um absurdo completo, as pessoas têm o direito de questionar isso, de levantar dúvidas sobre isso. Agora, uma coisa é você levantar dúvidas sobre a urna, outra coisa muito diferente é as pessoas se reunirem e saírem quebrando tudo por conta disso. Aí é outra história. Tem que mostrar que ele incentivou isso, não que uma crítica que ele fez foi usada por um grupo radical para gerar a quebra-quebra, né? Uma crítica que ele fez ser usada pelo grupo radical para gerar alguma coisa, a culpa é do grupo radical que gerou isso daí. Não é dele, né? Eles falam aqui, por exemplo, que Bolsonaro teria dito que acha que isso era coisa de pessoas de esquerda que programaram as invasões. Eu não sei. O fato é que eu vi um monte de gente lá que parecia muito ser gente apoiadora de Bolsonaro mesmo. Ah, mas pode ser infiltrado e não sei o que lá. Gente, aliás, isso é uma observação. Tem muita gente falando assim, não, que fulano ali não é de esquerda. Beltrano é infiltrado, não sei o que lá. Gente, não fica falando essas coisas, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão acusando essas pessoas de um crime. E no final das contas, se você acusa e não está certa a sua acusação, se essa pessoa não for um infiltrado, vocês podem ser responsabilizados criminalmente por isso. É um erro isso. Eu vi um monte de gente apontando que fulano é infiltrado, Beltrano é infiltrado, e eu não sei não, eu não vi nada que me garantisse que fossem infiltrados. Você pode dizer que tem, assim, suspeita de que eram infiltrados, alguma coisa assim, ah, tá estranho isso. Ok, estranho tá, eu acho que devia ser investigado. Mas, assim, dizer que tem certeza que foi isso, não tem como dizer não, tá? Enfim, o Tucker Carlson parece que é a informação que está circulando. A gente não sabe ainda, ninguém falou nada o motivo da demissão do Tucker Carlson lá da Fox News. Mas, segundo estão circulando a informação, é que teria sido por medo. Nos últimos dias, o Tucker Carlson fez várias acusações sobre algumas pessoas que participaram dos atos lá do 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, e então a emissora, a Fox News, estava preocupada de tomar ações dessas pessoas, pedindo indenização por conta desse tipo de coisa. Então, isso seria o motivador da demissão do Tucker Carlson lá da Fox News, né? Não sei se é isso, tá? Isso aí é extraoficial, mas faz sentido. E, de qualquer forma, eu posso dizer pra vocês que isso é problemático, sim. Tem gente dizendo que viu a Glaze Hoffman, aponta uma mulher lá, não, essa aqui é a Glaze Hoffman. Gente, calma, calma. Não pode ser assim também, não. Porque vocês querem que seja isso, não dá pra ser afirmado desse jeito, sem nenhuma lógica, sem nenhuma certeza da coisa, né? Enfim, agora, ele disse que pessoas que programaram as invasões, ele não disse quem. Então, tá, beleza. Se dizer isso, que teve infiltrado, tudo bem, teve infiltrado. O erro é você dizer, aquele cara ali, aquele cara ali é infiltrado. Tem que tomar cuidado com isso, pode ser que sim, pode ser que não. Aliás, é muito engraçado que fizeram até um meme com a minha pessoa, né? Porque, nesse caso do dia 8, teve um sujeito que aparece um bolsonarista apontando pro cara, ele é infiltrado. Aí o cara fala, não, eu não sou, não. E aí, no meu vídeo, eu falei, gente, olha só, tem que tomar cuidado. O cara falou que não é. A gente não sabe. Por que você garante que o cara que disse que não era infiltrado tá mentindo e não o bolsonarista que apontou pra ele, dizendo que ele era infiltrado, que tava mentindo? Qualquer um dos dois também. Eu não conheço nenhuma dessas duas pessoas. Eu não sei quem é que tava falando a verdade, quem tá falando a mentira. Você assumir automaticamente que o cara é. Porque apareceu um bolsonarista, apontou pro cara e disse que era. Que negócio é esse? De onde é que vocês tiraram isso? Enfim, bom, mas aquele negócio, né? Cada um tem a sua conta bancária, tem os seus advogados aí, né? Quem sou eu pra reclamar disso? Eu tenho os meus, tenho o meu cuidado. Vocês tomem o cuidado que vocês acharem pertinente nesse caso. Enfim, do jeito que Bolsonaro falou aqui, não tem nada demais essa história, né? E o que ele falou aqui é verdade. As manifestações de direita ao longo de quatro anos foram pacíficas e não temos nada a temer. Jamais o nosso pessoal faria algo como o que foi feito no dia 8 de janeiro. E eu concordo. Eu não sei se foram infiltrados da esquerda, mas que teve algum grupo mais violento que tomou posse dessa coisa ali, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas esse grupo radical, só essas ideias, só floresceram ali porque surgiu no meio desse povo a ideia de que haveria a possibilidade de um golpe, de as forças armadas tomarem o poder e coisa e tal. Não vem inventar a história não que eu sei. O pessoal lá tava querendo isso mesmo. O pessoal que tava na frente de quartel não tava ali protestando, tava querendo golpe. Isso aí seria insultar a minha inteligência falar outra coisa. É tudo golpista mesmo. Enfim, Bolsonaro explicou esse ponto, Falou também sobre a questão de que ele não falou nada, não incentivou ninguém, não tem nenhuma declaração dele nesse sentido. E de fato eu duvido muito que Bolsonaro incentivasse esse tipo de coisa. Ele sabia que não tinha nenhuma possibilidade de golpe e que, portanto, aquela coisa idiota que fizeram lá não tinha nenhum sentido. Enfim, aqui ó. Crimes de incitação são praticados por meio de palavras ou outros gestos ilucitatórios. Mas é aquele negócio, tem que ter o gesto. Qual seria o gesto? Aí ele fala que não, porque Bolsonaro não atacou o poder judiciário. Olha só, você criticar uma coisa não significa automaticamente você incentivar pessoas a irem lá agredir fisicamente. Isso é um ponto muito importante. Porque se você diz que meramente você criticar alguém, você tá incentivando a violência contra aquela pessoa, aí acabou, né? Ninguém pode criticar mais ninguém, né? Porque aí tudo virou incitação. E aí, como é que faz crítica? Como é que você discorda de uma posição do Alexandre de Moraes? Como é que você discorda do Lula? Então isso aqui não tem lógica. O Bolsonaro criticou o poder judiciário. Em momento algum, ele saiu fora da linha da Constituição, disse que era pra atacar, pra fazer alguma coisa. Não reconhecimento da derrota. Ah, para com isso, né? Quer dizer que não reconhecer a derrota é mandar o pessoal atacar. Não, não tem lógica nenhuma. De novo, ele criticou o processo eleitoral, falou que teve partidarismo, e em algumas situações ali dá a entender isso mesmo, tá? Aquele negócio das emissoras de rádio do Nordeste, que o TSE não quis nem ouvir. Como assim, cara? Um negócio, qualquer coisa que o pessoal da esquerda falava sobre um meme circulando na internet era objeto imediatamente de takedown, derruba tudo, proíbe, não sei o que lá. Aí falou um caso escandaloso desse a favor do Bolsonaro, e os caras, não, não quero nem ouvir, porque as provas não estão condizentes e coisa e tal. Sendo que, naquelas provas, eu mostrei na época que tinha coisa séria ali, sim. Alguns pontos que o perito indicou realmente estavam errados, mas tinham outros que estavam certos. Aquilo ali é o início pra você investigar a coisa. Enfim, no final das contas, não vejo nenhum motivo pra Bolsonaro ser ligado ao 8 de janeiro. Eles colocam aqui mesmo a dificuldade de estabelecer o nexo causal. E ele colocou aqui que realmente a questão do meme ele respondeu. Aliás, tem um monte de gente da esquerda dizendo que ele não vai falar nada, que ele vai ficar em silêncio e coisa e tal. Não, ele falou, ele respondeu. Não tem nada a dever. Falou aqui o negócio do meme, foi sem querer, ele errou, e depois apagou o meme logo em seguida, foi sem querer. Pronto, e aí? Como que isso causaria uma coisa que aconteceu dois dias antes? Não faz sentido, né? Pois é. A PF, o presidente, disse que queria salvar o vídeo pra visualização posterior, mas compartilhou sem querer. Acontece. É uma coisa que pode acontecer. Enfim, não vejo nada demais aqui. Agora é aquele negócio, a gente sabe que tem uma força muito grande no judiciário contra Bolsonaro. O que vai dar isso? Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final.